Bem pessoal, aqui a gente tem o notebook Gatorade, fabricante Acer, Corel E5, segunda geração, completa, com 8GB de memória, SSD de 240GB da Intel, câmera, HDMI, Bluetooth, eu vou estar mostrando aqui a configuração para vocês, então vamos lá começar o vídeo, primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado, e é vendido com a bateria funcionando, então dê uma olhadinha no vídeo, vamos lá? Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Corel E5 2450M, segunda geração, 2.50 com o Turbo Boss, 8GB de memória, DDR3, sistema 64 bits, deixa eu só aumentar o volume aqui, ele tem um SSD de 240GB da Intel, mais gravador de DVD, você sabia que o SSD, o que veio para substituir o HD de disco? É isso mesmo, não é uma opção, uma substituição, você quer saber o que ele é capaz de fazer no seu computador? É só continuar assistindo o vídeo, caso já conheça, avance uns 30 segundos para frente. Bem pessoal, vamos para mais um vídeo aqui, para mim está mostrando a inicialização da máquina com o SSD. Eu procuro passar informação, o máximo, pessoal, para estar descobrindo o que é um SSD, para não estar adquirindo alguma máquina com o HD de disco e depois estando reclamando, então eu prefiro tirar as dúvidas do cliente e ensinar para ele, por que tem que ter um SSD? Uma das vantagens é essa, já liguei a máquina, ela está pronta para uso, veja isso, em 14 segundos. Se o SSD já faz isso na inicialização, imagina usando a máquina. Bem pessoal, vamos lá continuar, todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina, está ali, então, é o SSD 240. Tem câmera embutida em microfone, tudo funcionando normal. Vamos dar uma olhadinha na bateria, está aqui a bateria dele, funcionando normal. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth e agora vamos testar a internet. Então vamos lá, pegar qualquer, deixa eu pegar qualquer vídeo aqui. Então vamos lá. Deixa eu pular, a propaganda, senão não para. Aqui é tudo, tudo mesmo. Vamos ver outro. Mais rápido. Agora vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna do aparelho está bem conservada, não tem nenhum detalhe que eu possa estar mostrando, tudo testado, tudo funcionando. Então o teclado ainda é novo, foi trocado. A parte interna também está bem conservada, tem algumas marquinhas de uso, mas dá para ver no reflexo. Por isso que eu sempre peço para o cliente dar uma olhadinha no vídeo. Aqui eu consigo mostrar em todos os detalhes o aparelho, diferentemente da foto. E agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem gravador de DVD, USB 2.0, leitor de cartão de memória, fone de ouvido, USB 2.0, HDMI, VGA, rede e entrada da fonte. Está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita. Se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que esteja publicando. Acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas explicações e, claro, participa das promoções como essa daqui. Eu vou continuar falando no vídeo, apesar de ter acabado as caixinhas, mas já está uma semana atrasada para chegar. Então vamos lá. Consulte a disponibilidade, porque só aqui você ganha um HD portátil de 500GB. É isso mesmo. Sabe como? É só mandar um print confirmando que está escrito no meu canal. É só fazer isso, já ganha no ato da compra um HD portátil de 500GB. Mas lembrando, acabou as caixinhas, estou esperando chegar. Consulte a disponibilidade. Se tiver dúvida, estou deixando o vídeo da promoção aí na descrição. Dê uma olhadinha no vídeo e, claro, não esqueça de enviar o print. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto. Até a próxima. E se você quiser saber mais sobre SSD, é só continuar assistindo o vídeo e ter uma explicação aí legal. Uma boa noite, fica com Deus e até mais. E mais nada, o que é o SSD? SSD é o disco de estado sólido que, a grosso modo, é um HD feito de pentes de memória. Que, ao contrário da memória RAM, ele não perde os dados quando você desliga. Da mesma maneira que um pendrive ou um cartão de memória de câmera fotográfica ou de filmadora. O SSD é um pendrive gigante que substitui com vantagem o HD tradicional, porque, ao contrário do HD, o SSD não tem peça móvel, não faz barulho, ele não esquenta e consome muito pouca energia. E a grande vantagem dele é, obviamente, a velocidade. Enquanto o HD precisa de cerca de 10 milésimos de segundo para encontrar o arquivo, o SSD é, em média, 100 vezes mais rápido. E, na hora de salvar o arquivo, o SSD é entre 4 vezes e 10 vezes mais rápido do que o HD. A única desvantagem do SSD é que ele é mais caro do que o HD tradicional.